Já se passaram 100 dias desde a abertura do Ano Santo da Misericórdia em dezembro. Nesse pouco tempo, o Vaticano já recebeu quase 3 milhões de pessoas. No domingo, os fiéis tiveram um motivo a mais para ir ao encontro do Papa Francisco. Ele completou 3 anos desde que foi eleito Papa. Mas o presente foi ele quem deu aos fiéis que acompanharam a oração do Ângelus. De uma outra janela do Palácio Apostólico, 3 anos depois, lá está ele, o Papa Francisco. Um Papa que veio lá do fim do mundo. Hoje, aquele que para encontrar seu rebanho não tem medo de ir até o fim do mundo. Na oração deste domingo, muitos fiéis para celebrar com Francisco esta data. Mas, ao invés de receber presentes, ele é que deu ao povo. Com o insistente pedido de ler diariamente um trecho da Bíblia, Francisco deu aos peregrinos o Evangelho de São Lucas. E destacou que as obras de misericórdia devem ser decoradas para serem mais facilmente colocadas em prática. Na meditação, refletiu sobre o Evangelho da pecadora perdoada. O Papa recordou que depois que os acusadores não atiraram as pedras na mulher, ela ficou sozinha com Jesus. A miséria e a misericórdia. E assim, tantas vezes, estamos nós diante de um padre no confessionário, para sermos salvos pelo amor de Deus, que nos perdoa sempre. E no sábado, o Papa Francisco realizou mais uma atividade no contexto jubilar. Recebeu aqui na Praça de São Pedro mais de 30 mil fiéis para a terceira catequese do Ano Santo da Misericórdia. Para a reflexão, um dos últimos gestos de Jesus antes de ser condenado à morte, o Lava Pés. Exemplo concreto a ser seguido. O amor é serviço, não é feito de palavras, mas de obras, de um serviço humilde, realizado no silêncio e no escondimento. Amar comporta colocar à disposição dos outros os dons do Espírito e os bens materiais, para que ninguém passe necessidade. Ser misericordioso como pai significa seguir Jesus sobre a via do serviço. Amar comporta colocar à disposição dos dons do Espírito Santo que o Espírito Santo nos alargou.